Olá, vídeo de hoje vou estar testando um material que mandaram pra gente Spray de defesa, spray de gengibre aprovado pela lei brasileira Vou efetuar alguns testes bem simples, quero ver o nível de ardência que ele dá Uns testes de distância, essas coisas Mas já vou avisando que isso aqui não é de aquiesa, não vou ficar... Nossa! Servindo de masoquista, enfiando spray no meu olho, na minha goela, no meu orelho Seja em que orifício for em prol da diversão dos senhores A ideia é informação, vamos lá Nossa! Sou o Marco Gimenez, aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto Já temos um vídeo sobre spray de pimenta, inclusive falando sobre a legislação Bastante gente por aí faz teste, tem um pessoal que é pró, tem um pessoal que é contra o spray de gengibre Mas o primeiro argumento é que o de gengibre é dentro da lei Se você é o tipo de pessoa que aconselha alguém a andar fora da lei, fique esperto com as consequências A gente já discutiu isso muito aqui no canal, tem hora que a gente precisa dar aquele jeitinho Mas você não pode ficar defecando regra e não assumindo as consequências daquilo que você diz, né? Recebi o spray, eu não testei, ele tá virgem ainda Ele tem um gatilho, pelo jeito isso aqui é uma trava de segurança Que é muito importante, quem já assistiu meu outro vídeo de spray Sabe quanto é problemático o spray que vaza De antemão, eu já li a respeito que o spray de gengibre Ele é permitido porque o de pimenta pode causar cegueira com o tempo E ele tem efeito diferente, enquanto o de pimenta causa ardência nas mucosas, no olho E também no nariz, garganta Parece, não testei, que o de gengibre é só ardência no olho E além de testar, eu vou mostrar para os senhores como eu testo de forma segura Ao invés de simplesmente virar e tacar em mim Eu não sei qual é a consequência disso, eu não posso cair duro, eu tenho dois filhos, né? Carteirinha do convênio Na carteira, bronco de latadores à mão, vai saber E vamos brincar um pouquinho Devido a outras experiências com sprays, eu já estou fazendo em local aberto Eu já tive que fechar uma vez o Dharma por conta de um spray Mas esse não era de gengibre Então normalmente o que eu faço, eu espirro um pouquinho na parede E tento ver se o cheiro, que é o pior, que é o que pode colocar em risco sua vida Faz alguma coisa Estou destravando Tá, é simples, eu gostei desse aqui que ele tem gatilho Vou disparar na parede O cão que eu... Legal que ele... Agradeço quem falou que o cheiro não faz nada Sou muito grato É o filho do cão que falou isso Nossa Tem um cheiro forte de gengibre Pegou de surpresa Se eu fosse... Ah, o cheiro é forte Se eu fizer de novo, provavelmente não me pegue tão forte Mas não, vem um negócio Não queima, mas... É ruim Nossa Não sei se vocês já morderam o gengibre Quem gosta de fazer quentão É a sensação na garganta É ter mastigado um pedaço enorme de gengibre Já passou É momentâneo Mas na hora dá um pra trás Eu vou espalhar no ar Eu já fiquei assustado com esse cheiro Pra deixar ele cair no meu olho Eu não vou dar jato direto, hein gente Pelo menos eu acho que não Vou atirar pra cima E entrar embaixo da nuvem Não, o cheiro pegou mais do que a... Do que o disparo Hum, vou ter que disparar em mim Ah, meu Deus, vou ter que disparar em mim, cara Eu vou tampar o olho primeiro, tá gente Não, não dá pra abrir Não, não dá pra abrir Ah, eu... Nossa senhora, eu joguei num só Então eu tô enxergando Mas não, não dá pra abrir Imagina uma ferida que você cortou e jogou álcool Nossa senhora Não era pra se te aquieta essa porcaria Jesus Não, ó Não, não dá pra abrir Tô loquimejando Não Não, desculpa que falo mal O bagulho funciona, gente Desculpa que falo mal O bagulho funciona Nossa, nossa Passar a mão Não foi inteligente Ah Uh, filmagem boa Eu não quero lavar Eu quero ver quanto tempo eu fico o olho assim Eu não sei porque eu tô com a mão, não adianta nada Mas acho que é pra eu não coçar O cheiro também é ruim, gente Tá começando a melhorar a ardência Eu tô lá crimejando Também falaram que a diferença do spray de pimenta Vocês veem o tom da minha voz que já mudou O spray de pimenta, se você jogar água, ferrou Qualquer um que for em manifestação na copa sabe disso Você precisa de um produto que limpe coisas oleosas O pessoal usava Nossa Parece que eu tomei uma de quentão O pessoal usava uma mistura de água com shampoo infantil Pra limpar o spray de pimenta do olho Esse aqui, segundo a bula Sai com água Mas eu não quero Deixa ela crimejar Ó, não consigo abrir o olho ainda Deixa eu ver se tá filmando direitinho Pra eu não posso perder isso Tá Ó, tô lá crimejando bem Aquela ardência De me pôr pra trás Não existe mais Mas eu não consigo abrir o olho ainda Eu estaria de olho fechado na rua É uma sensação quente Nossa, ainda não dá pra abrir, gente Mas coriza Pra coriza também ele é bom Então a primeira sensação que eu tive até agora Eu vou ficar de popai Com o olho fechado, gente Não dá pra abrir Quando eu disparei na parede O primeiro cheiro, o primeiro susto pegou Ele pega na narina Não é confortável E no olho arte Eu joguei aqui a mais ou menos um metro de mim Que é o próximo teste que eu vou fazer Mas se é que tá demorando muito Eu vou pausar a gravação E vou fazer o teste de distância Que é o meu segundo teste De novo, quem falou que não ardia no nariz Vai se... Quem falou que ele era fraco Vai pra... Se der de propósito, né? Fui lavar Já dá pra abrir o olho A água realmente alivia mais rápido Mas ainda tá ardendo É... Tô enxergando Mas eu sinto uma ardência Como se eu tivesse editado vídeo por 60 horas seguidas Nossa senhora, tem que coçar hoje Ainda tá ardendo bastante Eu pausei a gravação uns dois minutinhos Fui lavar na cozinha Só joguei água corrente um pouquinho Ou não demais Mas já aliviou bem Eu acho que o erro é que eu cocei, né? Aí entrou lá dentro Eu fui muito inteligente Funciona? Lembrando que não é merchandising Gente, não tô ganhando Os caras da empresa me mandaram pra teste Estava que eles confiam no produto Porque se fosse uma merda Eu ia falar, né? Testei o cheiro na parede Eu não vou testar direto De novo, mas Porque já deu Já deu Mas pega um pouco a respiração Só que o olho Trava O olho trava É... Quando eu espirrei pra cima A nuvem não Não me pegou ardência Diferente do spray de pimenta Que quando você espalha Ele fica no ar Fica literalmente uma nuvem Que dá efeito Esse aqui não Ele precisa ser uso Direto Isso pode ter a ver também Com a opção legal Porque eu não posso De repente Numa situação de rua Que eu preciso afastar alguém Que nós vamos falar disso Aí eu disparo Eu afasto E provoco câncer Cegueira Qualquer outra coisa Em quem tá em volta Né? Tem essa segurança De arma Que a gente tem que pensar Tal como uma arma de fogo Que eu não posso sair atirando Que eu posso pegar o inocente, né? Mas se a dúvida era Se ardia o olho E travava um pouco a respiração Sim Se você vier na minha direção E eu espirrar isso aqui Você vai ficar ceguinho Durante um bom tempo E cheirando quentão Você vai continuar sendo um cara mau Mas vai ser um cara cheiroso Minha esposa falou que tá adorando o cheiro Agora eu vou usar nosso voluntário Nosso guerreiro de plantão Pra questão da distância Eu disparei em mim Na distância de um braço Isso é mais ou menos daqui Que já é razoável É o limite de uma agressão, né? De repente a pessoa vem Se afasta e dispara Eu gostei disso aqui Por causa do gatilho, gente É diferente de apertar em cima Então eu disparei nesta distância Ó Nossa, escorrendo Lavei a cara do Bob O cheiro pega É, quem falou Dor não é igual de pimenta Mas pega Te tira de ação É, tá a cara dele lavada De engida Dei aqui a distância De mais ou menos Meio metro Vou afastar um pouco Ó, sujeito Vem, manda ele afastar Sai, sai, sai Pegou, lavou de novo a cara Eu dei três esparos Porque é o meu primeiro Você precisa treinar com essa arma Pegou Cheiro Pegou muito na linha da boca Não do olho Certo? Ah, sai Não, cheiro Não faz nada Vou afastar mais Não sei nem se vai dar aqui a distância Pegar mais ou menos uns dois metros aqui Eu acho que dois metros é muito, hein Já vou mirar mais pra cima Que eu peguei a manha Pela nuvem Dois metros é muito o limite Mas assustaria o sujeito O cheiro é forte, gente Não é fácil, não Vocês devem estar rindo, né Então já vou falar a respeito do teste aqui E dou um manuseio da arma Já deu pra tirar algumas conclusões interessantes Funciona, gente Funciona, gente Bom, primeira coisa Pra quem falou que ele não tinha cheiro E isso e aquilo Sou grato Minha família tá toda tossindo Já fiz aqui na área Na frente da casa Que era pra não acontecer isso Mas mas o cheiro foi lá pra dentro Como a gente não pode ficar ouvindo Ideiazinha de internet, né Bom testar Ver o cara sofrer Bom, vamos lá O que eu gostei desse spray Assim que eu peguei na mão Antes de conhecer o conteúdo Lembrando que não é propaganda, hein, gente Os caras mandaram E eu curti o negócio Então eu falo bem O gatilho O gatilho faz toda a diferença Eu já travei ele de novo Tá? Tem uma trava de segurança Isso é importante Porque às vezes Nem dá bolso no bolso Disparar Não é legal, né? Então já travei Não funciona Ele trava o gatilho O gatilho traz uma segurança melhor O dedo aqui em cima É meio complicado de você puxar O gatilho é mais legal Você tira O dedo já tá no gatilho Às vezes apertar em cima Você pode tá errando a pontaria Meio de lado O gatilho não Ele te direciona Pra onde tem que ir A ardência comprovada Tá? Se pegar diretamente na face Vai afastar Vai parar a agressão Vai Se você acha que não Passa na lojinha Compra, espirra no seu olho Me mostra Manda o vídeo Quero ver Ele segundo A empresa tem 20 disparos Ele disparou bem até agora Não contei quantos eu fiz Vou colocar na edição Que aí eu vejo Quanto eu disparei no vídeo Ele tá Mais da metade ainda A gente dá pra sentir Disparo efetivo Até eu colocaria Até mais ou menos Um metro e meio Aqui fala até dois metros Mas espalha muito, né? Vamos colocar a margem de segurança Nessa distância De alguém chegar perto Sai, sai, sai E disparar Desculpa Comigo isso aqui Funcionaria uma beleza E olha que eu não preciso De arma pra me defender De agressão simples Ah, mas o sujeito Tiver com um capacete De moto me assaltando É, aí nem o castete Retrato funciona Se o cara também Tiver com uma pistola Você não vai usar Um negócio desse Isso aqui é pra Pequenas agressões Pequenas situações Turba, né? Interessante Se vem aquela galera Encher o saco De forma agressiva Que a gente vê hoje Aí no jornal Um disparo Vai afastar a linha de frente Vai assustar os outros Quem vem na sua direção Babando Se o cara é grande O rinoceronte Você vai parar Ele não vai abrir o olho Aí é questão de você Sai correndo Ou fazer alguma outra coisa O oponente tá cego Se isso aqui não é uma série De super herói Tá em maus lençóis Funciona Funciona Me surpreendeu Repetindo O cheiro não é tão forte Mas pega Ele não é que nem A pimenta que fica Não é que nem Aqueles lacrimogêneos Que a gente às vezes compra Por baixo do pano Que sufoca Mas para uma agressão simples Alguém que vem na sua direção Você se é mulher Um cara que vem assediar De forma mais grosseira Não na palavra O cara fala Oi bonita Você dispara isso Não é isso O cara bota a mão Pega pelo braço O disparo desse Vai afastar Mas você tem que fugir Na sequência Isso aqui Inutiliza Paralisa o sujeito Durante alguns minutos Que pra você se defender É mais do que o suficiente Pra fugir Se vai cortar Tem que tá a mão Tem que tá num lugar fácil De sacar Não adianta ficar procurando Na bolsa Na mochila No local Num bolsinho Se for de mochila Um bolsinho mais Mais a mão No bolso Só se tiver de jaqueta E eu de bermuda Não dá isso aqui Mas na mochila Tranquilo Eu gostei gente É arma É arma Eu considero isso arma agora Tanto que eu ganhei mais Tem até um rosa Só que eu tirei sarro Quando o pessoal Me ligou pra falar Do spray Foi pô rosa É pra mulher Eu tirei sarro Aí a primeira coisa Que minha esposa falou Foi nossa Tem um rosa Então os caras Fizeram bem o marketing Funciona gente Funciona Gostei Gostei Não é igual uma faca Não é igual a pistola Não é igual a calibre 12 É pra situações mais amenas Mas funciona Para a agressão É estudar como é que funciona É estudar a sua estratégia Eu gostei Sou o Marcos Gimenez Treinador temperadinho aqui Do meu que o Dharma Tá cheirando quentão Vou buscar agora Uma pinga com canela Pra complementar Melhorou a ardência Mas não é confortável O cheiro passou Meus filhos pararam de tossir Vamos conversar Sem despejar Chismo Mostrei que o bagulho funciona Tudo bem que tem Coisas mais fortes Mas não pode Perante a lei Isso aqui resolve Obrigado aos apoiadores Os senhores que mantêm O meu convênio médico Lembrando que a gente tem Instagram Pode conversar com a gente Aqui ou lá Obrigado pela participação E paciência dos senhores Eu leio todos os comentários Agora com o olho só E até quarta-feira Com um novo vídeo Até lá gente O cheiro é forte gente Não é fácil não Nossa senhora Eu não cheiro Não faz nada Não faz nada Não faz nada